E aí pessoal, beleza? Hoje vou mostrar para vocês sobre a impressora HP P1102, desmontagem completa. Então pessoal, a gente vai mostrar o funcionamento da mesma. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a desmontagem, né? Como eu já havia explicado de alguma forma antes, essa parte aqui, essa peça, você dobra até ela sair. Então, continuando, eu tirei essa tampa, vou retirar a tampa de baixo. Dobrando também com cuidado, né? Para não quebrar. Então, acho que esses encaixes parece que facilita se a gente abrir a parte da frente. Então a gente vira ela de trás, vamos tirar a parte da frente, que vai facilitar a retirada das tampas laterais. Retirei a parte da frente. Como todas as impressoras, principalmente a HP, a gente tem que retirar as tampas laterais. Vamos colocar ela naquela caixinha que eu falei para vocês naquela hora. Na mesma caixinha. Vamos iniciar o desmonte. Dá mesmo. Tirando os dois parafusos da parte lateral. Então, tem que ter cuidado que se você esbarra na tampa, ela volta. Você vai ter que fazer o mesmo procedimento para ir tirando. Ela tem esses encaixes. Aqui, ó. Aqui, esse encaixe aqui é ali interno, ó. Então você tem que retirar essa trava daqui, ó. A gente vai fazer a retirada completa da tampa. Vou tirar esse encaixe. Bom, já saiu com bem mais facilidade. Uma das tampas. Agora vai tirar a outra tampa lateral. O mesmo esquema. Retiro aqui. Retiro aqui. Retiro aqui. Retiro em cima. Pronto. As duas partes já retiradas, né? Então a gente vai ter que tirar a fonte. Vamos para a retirada da fonte. Tirar os parafusos da fonte. Retirada da placa lógica. Aqui já é um parafuso torque. Normalmente a chave 10. Retiro aqui. Tem um cabo USB aqui. Tem uma plaquinha que tem que ser retirada. Que vai junto. É melhor você deixar junto. Para depois facilitar o encaixe. Tem essa peça. De placa. Aqui já é um parafusos. Colocar até próximo. Para facilitar depois. Retiro a parte que fica embaixo. E aqui. Basicamente essa fonte. Todas as HPs tem um sistema bem parecido. Vocês podem ver por aqui. Nos vídeos anteriores. Que a gente já mostrou. O encaixe. O negócio é basicamente o mesmo. Então. A desmontagem é a mesma. O que é que a gente pode retirar agora? Essa tampinha. A gente vai ter que acessar a mecânica. Vamos retirando essa tampa traseira. Bom. A fonte está liberada. Mas ainda. A gente tem que tirar. Essa parte. Acabei de ir. Já tinha tirado os parafusos. Acabou de sair a parte traseira. Bom. Vamos a retirada da parte traseira. Então aqui já. Automaticamente. Ela já está saindo. Lembrando que ela tem. Um encaixe aqui. Parecido com. O que a gente tirou. Nos vídeos anteriores. Quando aqui está mais fácil o acesso. Você pode colocar a chave assim. Alicate. Dá uma pequena pressão. Que ele já sai. Até mais fácil que as outras. Tirar a tampa traseira. Então aqui já foi liberado bastante. Mas tira o toner. Acabei esquecendo de tirar o toner. Já era para ter tirado inicialmente. O toner. Como eu expliquei anteriormente. É bom você. Colocar ele. Dentro de algum. Papel. Para evitar. Para bater. Em alguma coisa. Bom. Agora. Vamos retirar. Esse fio vermelho. Que está encaixado aqui. Que é aquilo que a gente. Faz aquele tanto de volta. Vamos lá. Retirado. Ele também vai liberar. Uma parte da fonte. Esses cabos aqui. Já estão soltos. A placa da fonte. Está solta. Está liberado. A gente pode ver também. Na placa da fonte. Ela não consta. Visualmente. Nenhum tipo de defeito. Então. Por enquanto. A gente não mexe nela. É só a mecânica. Vou retirar. O fusor. E. Já retirei este. Este e este parafuso, então aqui eu já vou conseguir remover esta peça, para retirar os fios, né? Tem que retirar estes fios para não ter contato. Eu já posso retirar esta peça, que é o fusor. Também é uma parte sensível, importante, se você puder proteger ela de alguma forma, um pedaço de papel já ajuda. Eu vou retirá-la deste lado. Cuidando aqui, porque aqui tem uma trava, ela fica por baixo. Então tem que cuidar para você retirá-la para não quebrar. Eu tirei ela de um ponto já alto. Eu já tiro aqui com cuidado, porque aqui ela fica encaixada em algumas rondanas deste lado. Pronto, retirei. Visualmente ela está ok. Eu vou, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que retirar esta peça. Lavar, retirar esta. Lavar, verificar se as engrenagens estão rodando. Aparentemente estão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então! O que que eu vou fazer agora? Eu vou retirar essa peça, lavar, vou retirar esta peça, lavar, limpar. E vou montar novamente, e vamos fazer os testes. Vou tentar fazer isso de uma forma rápida e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outra parte que vocês podem tirar para dar limpeza É essa parte aqui Bom, ela vocês podem lavar com uma escova Água e sabão Eu vou lavar ela, assim que ela estiver pronta E aí eu retorno no vídeo para mostrar a recolocação da mesa Bom, a secagem, acabei de lavar A secagem você pode pegar com um papel higiênico e apertar Não faça assim porque senão vai desbotar o papel e ela vai cair um monte de sujeira nela Tá? Depois você terminou Tira o máximo de sujeira que ela armazenou possível Que sempre fica De preferência papel toalha, gente Pega bem menos Ó, porque papel higiênico ela ainda fica Alguns pelinhos, alguma coisa nesse sentido E é ruim A engrenagem que eu tirei, vou recolocar Melhor, é desse lado Ela tem... a molinha tem que encaixar aqui Ó, colocada e limpa Agora Eu vou tirar essa peça aqui, ó E lavar também Eu tiro Puxando as laterais Agora o que eu vou fazer? Vou lavar com escova também Lavar ela com água e sabão Secar e recolocar ela no mesmo lugar E já volto pra mostrar Então, acabei de lavar Da mesma forma você seca com cuidado com papel higiênico Pra colocar Ela tem uma parte Aqui embaixo Que coloca essas Essas pontas Então você Coloca ela E pressiona Na frente Ela tá colocada Bom Essa parte seria bom desmontar também Pra gente ver se Visualiza alguma coisa diferente Nessa parte Que fica atrás da engrenagem Quem sabe a gente vê alguma Apenas sujeira Insetos Então eu só vou dar uma pequena limpeza E vou remontá-la novamente E a parte Nosso 1 2 2 3 2 2 2 1 4 3 4 3 4 E A 5 6 Beleza Bom, a parte Essa peça que eu tinha tirado anteriormente Vou colocar ela de volta Vou colocar ela aqui Tem um encaixe aqui Pressiono ela aqui Ela tem que fazer esse movimento E a molinha, que é essa Eu coloco ela por trás Aqui E ela tem que ficar dessa forma Beleza? Olha o movimento que ela tem que fazer Beleza? Bom, então Beleza Beleza